Sim, Cacilda, está toda à tua espera, tens noção disso? Eu não faço ideia, não, eu juro que eu não estava aqui, eu não estava no set. Eu estava lá dentro a resolver assuntos importantíssimos com o catering, ok? Eu não percebi porque é que me chamaram aqui, sinceramente. Dinheiro? Este dinheiro, caralho? Tu achas que é o teu dinheiro? Achas que é o teu dinheiro que a gente quer, caralho? Tadinho, tadinho, desculpa, desculpa. Ele é bom menino, chefe, ele é bom menino. Não é? Não é? Não, não. Está a gestão da merda, caralho, está a gestão da merda! Can I see the portrait? What portrait? Interessante. Your place. My place. What the fuck are we waiting for? What the fuck are we waiting for? Oh, oh, oh! Stop! I don't know what you're talking about today. That guy's officer frog is going to be out. Yes, but it's also normal when it happens. It's normal? But why are you? I don't know, I have to tell you who has gits. What are you doing? What are you doing? What are you doing now? What are you doing now? Oh! Amiga! É o Orlandinho! Ai, amiga. Ai, amiga. Conequinha. Conequinha, tem calma e não me batas. Dá-me a tua mão. Estás aqui? Pois, parece que sim. Estou farto de andar à tua procura. Já estava a ficar preocupado. Ah, sério? Eu cá achava que tu tinhas coisas mais importantes para fazer. Por acaso não deixaste a tua amiguinha Gabriel apendurada, não? A sério que ela pode não achar piada. Maria, por favor, para com isso. Não me esquece esta discussão parvo e infundada. Parvo e infundada, eu só sou para ti. Tu sabes que eu não tenho muito jeito com as palavras, nem nada disso, não é? Mas há alturas na vida de um gajo que, pronto, um gajo tem que dizer aquelas palavras e... As palavras? Espera aí, uma beca. Espera uma beca. Espera uma beca que eu tenho aqui. Ai, amiga. Dolores. Conequinha. O que queres? Tu aceitas? O que queres? Anda-te, pois, Jornalini. Aceitas casar comigo? Ai, eu não acredito! Rua. Tom. Posso ir à paz? Não, 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 não. Rapazinha fica cá. Não merece-se. Isto não fica assim, marido. Rua. Isto não fica assim. Dora. Tchau.